Música Meu nome é Marcia Aquida, sou designer gráfico, trabalho com design já há mais de 30 anos, que é a minha paixão, a minha formação, e foi isso que eu tentei colocar nessa mureta que eu dei o nome de Jardins de Kandinsky. Por quê? Primeiro que a gente está no Jardim de Santos, que é maravilhoso, e Kandinsky é um dos meus inspiradores na área da arte do design, quando eu crio trabalhos. Então na área do design eu costumo fazer trabalhos somente de design, que são trabalhos para venda, e coisas que misturam arte e design, que é o caso das muretas. É muito legal e ao mesmo tempo assustador no bom sentido, tipo um desafio. Foi desafiador colocar ela na minha casa, porque como eu não tenho ateliê, como a maioria dos artistas plásticos, eles têm ateliê. Eu não tenho ateliê, eu trabalho em casa. Então tive que mudar a minha sala, tirar a móvel, tirar a mesa, e durante 15, 17 dias a minha sala foi a mureta. Tudo que a gente faz na vida, eu acredito que ele traz alguma coisa a mais para a gente, para os próximos trabalhos, para os próximos desafios. E o meu Jardim de Tandinsky é isso, foi o desafio, foi mostrar quem eu sou para as pessoas de modo geral, e mostrar um pouquinho do que é arte e o design, essa mistura das duas coisas.